Olá pessoal, eu sou o Rafael Corrêa e este é o Galopando com os Corrêas, o nosso quadro semanal aqui no canal do Hipismo Eco. E o nosso tema da semana é embocaduras. O que fazer para encontrar a embocadura certa para o meu cavalo? Quais são as embocaduras básicas? E também o que fazer quando eu já tentei de tudo e ainda não encontrei a embocadura que sirva? Tá ok? Eu só vou terminar de trabalhar esse nosso amiguinho aqui e já volto para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Não sai daí! Bom pessoal, agora eu estou de volta e é para valer. Falando um pouquinho hoje sobre embocaduras, que foram ferramentas criadas para facilitar o controle do cavaleiro, dependendo da modalidade que ele precisa. Tá ok? As embocaduras básicas que existem são o bridão, os bridões de alavanca, e os freios. O número de embocaduras que existe é um número infinito. Existem várias embocaduras e a cada dia são criadas novas, buscando uma melhoria ou até a facilidade mesmo da equitação. A gente sabe que cada um dos cavaleiros tem uma montada diferente, um equilíbrio, um peso, uma altura diferente e as embocaduras foram criadas muito mais para o cavaleiro do que para o cavalo. Então, atento a esse detalhe, o mais importante que a gente saiba é o seguinte, para que seja feita a escolha de uma boa embocadura, é bom sempre respeitar o seu animal, respeitar o seu instrutor ou a pessoa que te ajuda nos treinamentos, pedir auxílio a ele e lembrar sempre que a embocadura está, como o próprio nome já diz, na boca do seu cavalo. É um lugar muito sensível, tem inúmeras terminações nervosas e que sofre realmente com a ação forte ou errônea da mão do cavaleiro. Então, a gente tem que respeitar muito isso, tomar muito esse cuidado e aí sim começar a busca de uma embocadura que deve-se tomar alguns cuidados específicos com relação ao tamanho, a grossura e a maneira com que vai ser utilizada. Então, a embocadura ideal para o seu cavalo, eu, como cavaleiro profissional, diria que é a embocadura ideal para você. A embocadura que seja confortável para o seu cavalo e que sirva para a sua montada. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso, mas é para deixar claro que a embocadura foi criada para facilitar a vida do cavaleiro, mas que ela tem que ser muito confortável para o cavalo. A gente tem que lembrar muito que o cavalo é um animal, apesar de muito grande, muito sensível. E a gente tem visto inúmeros casos em que a embocadura mal utilizada vem gerando lesões e essas lesões geram traumas irreversíveis na vida do seu cavalo. Então, vamos ter muito cuidado na hora de escolha, sempre obedecer a opinião do seu profissional, pedir ajuda para o seu professor, para a pessoa que te ajuda, tá ok? E realmente testar à vontade, porque realmente existe um número infinito de embocaduras e cada cavaleiro vai achar a que sirva melhor para você e para o seu cavalo. Então, eu realmente gosto mais das embocaduras mais simples, mais comuns, que a gente mostrou alguns exemplos aí no começo do vídeo. Então, existem os bridões, os bridões de alavanca e os freios. Esses são os três tipos básicos de embocadura. Ai, eu já tentei de tudo que o meu professor falou, tentei várias embocaduras, mas nada funciona, meu cavalo reage demais, ele é muito queixuto. Carco, frio, esse burro, ai! E se você procurou dentre esses todos e ainda não achou um que se adeque, eu peço também a você que tome cuidado e peça a ajuda de um profissional veterinário, tá ok? Peça para o seu veterinário dar uma olhadinha na boca do seu cavalo, na dentição, como é que está, se está tudo em ordem, porque isso também faz uma diferença enorme na vida do seu cavalo, tá ok? Então, às vezes uma embocadura não está legal, você já tentou várias embocaduras e ainda não achou uma que sirva, realmente seu cavalo pode estar com um problema na dentição também. Uma boa embocadura tem que ser confortável para o cavaleiro, mas principalmente muito confortável para o cavalo também. Tem que te dar controle na montabilidade, mas não pode irritar e, de maneira nenhuma, acabar machucando o cavalo, porque isso gera traumas irreversíveis na vida do seu cavalo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem mais sobre as embocaduras. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os amigos e vamos aumentar ainda mais o número de pessoas apaixonadas pelos cavalos. O Galopando com os Correias dessa semana fica por aqui e eu espero vocês a semana que vem, aqui no canal do Hipismo Eco. O Britão Camargo é o Britão de Chantilly. O Britão Camargo é o Britão de Chantilly. Ai, pati aqui. O Britão Camargo é o Britão Camargo. 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 O Britão Camargo é o Britão Camargo.